Essa semana o estúdio da Jovem Fã recebeu a dançarina Sheila Carvalho. Gostada! Gostada! Jesus amado! Não, não dá, eu vi a revista, sou tonto. Eu vou falar uma coisa pra você. É aquilo... Não, é aquilo que a gente tem que dizer. Uma mulher, não é? Uma mulher quando ela tá assim mais... Por isso que eu gosto das mulheres mais velhas, entendeu? Eu acho uma bobagem esse negócio de... Que tá novinha. Eu acho que o Mim Feta é uma coisa de nona categoria. É verdade, eu tô me sentindo na melhor forma, né? Na melhor fase. Porque eu tive um tempo pra me preparar pra essa revista, né? As outras meio que eram na correria, né? Com a agenda do Tchan, tava meio complicado. Mas nessa revista eu tive um tempo assim... Eu tive uma semana pra treinar com a minha personal trainer. Então ficou bem bacana, assim. Eu gostei bastante. Que nem a Sabrina. A Sabrina... A Sabrina é... Ela fica... Em resguardinha. Ela fica louca quando ela vai sair na revista. Vai pra academia. Academia, dietas, né? Depois que ela sai, fica tudo cheio de celulite e tal. É normal isso? Ah, para! E a gostosa falou sobre sua saída do El Tchan. Então assim, eu já fiz tudo, né? Curti muito como dançarina, sabe? E a carreira de dançarina é curta, vocês sabem disso, né? Não é pro resto da vida. E eu preciso lançar novos horizontes, né? Preciso ir em busca de algo mais. Não posso ficar parada, só encerrar aí meu livrinho como dançarina, não. Agora, o Cal e o cumpadre, eles ganharam alguma coisa em cima da revista? Não, 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 não. Dessa vez, não. Dessa vez, não. Dependência, dessa vez. Ótimo, ótimo. Dessa vez, já pegou tudo pra você. É, ótimo. É isso mesmo. É isso mesmo. As outras ganhavam quanto? 30%? 50%. 50%? 50%. Putz, é nada em sério, né? É, eu não pedi dinheiro pra essas mulheres da... Ah, Sabina, imagina 50%. Ih, eu não pedi mais nada do seu lá, 50%. Sabina ganhou uns 2 milhões, 50% é 1 milhão, puro. É o contrário, tia, tá vendo? O pânico é o contrário. Do tia, é. Os tontos aqui, faz comercial e ela ganha sozinha. E ela ganha sozinha. Mas tá certo, mas tá certo. É ela que se expôs lá, ué. Mas se expôs, o que que você gosta da campanha? Quem mandou lá isso aqui? Eu vou começar a exigir agora 50%, bora. Bora, bora, bora. Ah, lógico, bora. Tá certíssimo, tá certíssimo. Vamos fazer um esquema... Esquema com o Padre Watch. 50-50. Ô, Cheiloca, o povo quer saber. É verdade que você reciclou o silicone? Troquei meu. Mas botou uma botão maior. Eu aumentei a prótese. Eu gostei do resultado. Deixa eu ver. Ah, na revista, olha aí. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu, isso eu preciso falar. Os faróis... Sorcizo. Não, faróis... Xenon. 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 Tá água fria. É aquele que clareia, que dá tão uma dor na vista. E passa gelo, é assim mesmo. Passa gelo. Que passa gelo. Passa gelo. Não, essas fotos foram feitas no sol, na praia. Sim, e tava frio. E a água tava gelada. Não, não tava. Bateu um vento, assim, naquele, como é que chama? Boré, não é noroeste. É, o Terral, o Terral. Muito bem. E o Marvel Rubens contou uma fofoca sobre um suposto ex-namorado da moça. O ex-vocalista e o compadre Rocha, ela namorou. Ai, 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 ai. É verdade. Ai, 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 ai. Isso é especulação. Ela fica bolada. Mas é, eu não falava, não é possível. Todo mundo fala o que quer, né? Onde eu falo? Todo mundo fala que você é errada. É, isso é... Todo mundo fala. Mas é verdade. Ué, falam. Mas eu posso... Você é boiola. Não, não, não sou. Vamos, vai confirmar. Todo mundo fala, não é assim também? Todo mundo fala. Então por que a mulher dá em cima? Não dá, não. Dá em cima porque ela acha que eu sou o quê, bicha? Exatamente. Vamos mudar de assunto, né, gente? Mistério. É verdade que Sheila tem uma tatuagem num lugar, é, um, é, secreto? Não posso revelar, né, pra vocês. Senão vocês vão me obrigar a mostrar. Não, por favor, por favor. Futuramente eu vou mostrar. É uma tatuagem. em homenagem a ele em homenagem a ele, e ela está num lugar secreto, secreto que não aparece nem agora e nem na revista, ou você tirou na revista você apagou ah, você tirou você apagou na revista é na virilha filha da mãe, ela apagou é na virilha olha, não é ali, olha, onde tem a manchinha onde está o óleo não, é a manchinha de nascença